E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as duas builds de Big meta pra você jogar o 3v3 do NBA 2K22. Salve, salve ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste vídeo do canal, Guibeira na área. E no vídeo de hoje, manos, eu vim trazer as duas builds de Big pra você jogar o NBA 2K22. As duas builds elas se diferem porque uma é pra você jogar com o Big inside, ou seja, o Big que vai jogar dentro do garrafão, pegando rebote, fazendo screen pro seu armador, e o outro é o Big Popper, é o cara que sempre vai jogar do corner, que vai jogar esperando pra receber o arremesso, e o máximo que ele pode fazer é um screen e abrir pra fazer o arremesso, ele não vai ficar tanto tempo dentro do garrafão. Então se você tá gostando dos vídeos do canal, não esqueça de se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações pra você ficar por dentro de todo o conteúdo que tá pra vir. Mano, tá vindo muito conteúdo bom aí, agora que o nosso jogo tem um server brasileiro. E me segue lá na Twitch que a gente tá fazendo live praticamente quase todos os dias jogando NBA 2K22, espero que vocês gostem de uma livezinha. Me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro dos horários das lives. Os links estão todos na descrição, então bora pro vídeo. Manos, antes de começar a criação da build, a gente já tá aqui no MyPlayerBuild, e eu tenho que avisar pra vocês que uma das builds vai ser no sistema métrico. Então depois quando a gente for fazer a segunda build que é no sistema métrico, eu vou lá e vou mudar, mostrar onde é que muda pra vocês, beleza? Essa primeira build vai ser o Big Inside, o que vai jogar dentro do garrafão a maior parte do tempo. Já coloquei aqui, meu nome é Gibson Lima, posição Power Forward. Por que Power Forward? Porque os PFs tem mais vantagem na hora da criação da build, geralmente eles conseguem mais badges do que as builds de Big que são feitas de Center. Então a gente vai fazer as duas builds de Power Forward, beleza? A mão fica ao seu critério, mas eu sou dessa, deixei a mão direita. O número da camisa também fica ao seu gosto, mas eu prefiro o número 14, que é o meu número, rapaziada. Então bora aqui pra frente. Na parte da PyChart, a gente vai usar essa PyChart aqui, que ela é a Full Defense, né? A PyChart que tem predominantemente vermelha. A PyChart pra quem é mais Lockdown mesmo, a galera que gosta de defender muito, vai ser essa PyChart que a gente vai utilizar. Na parte do Physical Profile, todas as builds, vocês viram aí do canal, que quando se trata de build meta, não tem como usar outro Physical Profile, se não for o primeiro, que você precisa de muita speed. E o jogo pra quem tem muita speed, é muito mais fácil de ser jogado. Aqui na distribuição de pontos, a gente vai maximizar já os atributos mais importantes de finish, que é Close Shot, Driving Dunk e Standing Dunk, manos. Esses três aqui você pode colocar no máximo, sem medo. E no Driving Layup, você vai subir até 66, beleza? Ficando com 16 badges de finishing. Na parte de Shooting, a gente não mexe nessa build, a gente não vai precisar de nenhum atributo de chute, ela não vai ter nenhum intuito de arremesso, a não ser que você consiga arremessar com 34 de arremesso. Aí você é muito bom, família. Descendo aqui pra Playmaking, a gente vai descer passe no máximo, ball handle no máximo, e o post control até 48, meus queridos, 48. Ficando com 5 badges de Playmaking. E na parte de Defense, a gente vai maximizar tudo. Simplesmente essa build terá o máximo de defesa, possível, meus queridos. Chegando a 30 fucking badges de defesa. 16 badges de finish, 1 badge de shooting e 5 badges de Playmaking. Essa é a distribuição de pontos para a build meta, quem joga Inside. Agora vamos pra parte do Body Shape. O Body Shape, pra muitos que falam que o Body Shape não muda em nada, muda sim, mano. Pra quem joga de Big Inside, você precisa de um Body Shape Burly, mano. Você precisa de um cara grande, um cara forte. Por quê? Que é pra quando você for fazer um screen, quando você for fazer um box pra segurar seu adversário, você ter o máximo de contato nele possível. E conforme o Body Shape muda, a área de contato do seu personagem também muda. Então a gente vai usar o Burly, que é pra ele ficar o mais parrudão possível e segurar bem na hora de fazer um corta-luz ou na hora de parar o seu adversário num box, beleza? Na parte da altura, mano, esse Big, ele tem 6,8 de altura. Você vai descer apenas 0,1 pé na altura dele, pra tirar ele 6,8. Vendo ali que ele aumenta a parte de Perimeter Defense, aumenta Driving Dunk, aumenta a parte do Playmaking dele, mas você não mexe mais que isso. É apenas 6,8. Ele fica também com muito mais Speed. Como eu falei, as Builds no 2K22 precisam ter velocidade. Velocidade conta muito nesse jogo. Então, quanto mais Speed você tiver, melhor. Simplesmente assim, pra quem quer jogar de um modo mais competitivo. Na parte do peso, a gente vai diminuir o peso dele no máximo e vai subir até 1,90 libras. Por quê? Porque se você subir um pouco mais o peso dele, ele vai perder um de Speed ali em cima e a gente quer deixar ele com o máximo de Speed possível, ganhando ali um pouco de força ainda, porque se você minimizar ela, você fica com 51 de força. No 1,90, você fica com 52 de força, beleza? E na parte do Wingspan, a gente vai deixar o Wingspan no máximo, que é pra pegar o máximo de Finish e o máximo de Defesa possível. Olha os stats dessa Build de Defesa, família. Simplesmente 93 de Rebote Defensivo, 91 de Rebote Ofensivo, 92 de Block, 87 de Steel, 87 de Lateral Quickness, 87 de Perimeter Defense. Ela é uma Build muito forte, que dá pra marcar tanto no perímetro, quanto dentro do Garrafão, porque ela com G-Ratch e Overall 99, ela ainda pega 94 de Speed e 91 de Aceleração. Sem falar na parte de Finishing, que ela ainda vai pegar 91 de Driving Dunk e 98 de Stanging Dunk, mano. Simplesmente uma Build pra você amassar no Garrafão, meus queridos. Na parte do Takeover, o melhor Takeover para Big é o Takeover de Glass Cleaner, mano. É o que aumenta a sua habilidade de ler quando o seu oponente vai errar um arremesso, ele aumenta o seu sucesso de fazer Box no seu adversário, pra quem não sabe o que é Box, é quando você trava o seu adversário pra dificultar pra ele pegar rebote, te ajuda a pegar mais rebotes e ainda por cima, te ajuda a fazer finalizações de Putback melhor. Então esse Takeover aqui, disparadamente, é o mais forte pra essa Build, meus manos. Terminando assim, o nosso queridíssimo Glass Cleaning Finisher, com comparações de Shaw Camp, Ivan Mubli e Scott Barnes, manos. Vamos agora por teste Build pra eu poder recomendar as melhores Badges pra você usar nessa Build, manos. Começando aqui pelas de Finishing, começaremos aqui pela Limitless Takeoff no ouro, Posterizer no ouro, Slithery Finishing no ouro, Rise Up no ouro, Fast Tweet no ouro e Lobby City Finisher no bronze. Essa é a distribuição de Badges de Finishing mais forte pra essa Build, confia em mim, manos. E se você não sabe pra que servem as Badges do NBA 2K22, mano, a gente tem uma playlist no canal só designada pra explicar e traduzir todas as Badges do 2K. Eu vou deixar ela no card aqui em cima. E lá no meu Instagram, você pode cogitar e me seguir lá, porque a gente tem no nosso Destaques todas as Badges também traduzidas e explicadas uma por uma, beleza? Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição. Bora pras Badges de Shooting dessa Build, ela só tem uma Badge de Shooting, então a gente vai usar Slippery Off Ball, que é pra você escapar do seu marcador quando você estiver sem a bola. São 5 Badges apenas de Playmake, a gente vai usar Bullet Passer no Gold e Unpluckable no Prata. Na parte de Defesa, que essa aqui é a mais importante dessa Build, mano. É onde ela tem 30 fucking Badges de Defesa, manos. Começaremos pelas Badges Bronze, a gente vai usar Chazel no Bronze e Boss Trooper no Bronze. Agora a Badge Prata, a gente vai usar Interceptor no Prata. As Badges Gold, a gente vai usar Pogo Stick no Gold e Box no Gold. E agora, as 20 últimas Badges a gente vai usar em Hall of Fame, que são Brick Wall, Intimidator, Hustler, Rim Protector e Rebound Chaser. E assim fica a distribuição das Badges do Big Inside, meta do 3v3 do NBA 2K22, meus manos. Agora, pra começar a Build de Big Popper, a gente vai ter que vir até Futures, vai ter que vir até Serens, descer até as unidades de medida e trocar de Imperial System pra Metric System. Porque essa Build vai ser feita no sistema métrico de centímetros e quilos ao invés do sistema Imperial que são PES e Libras, beleza? Agora a gente pode voltar e ir direto pro My Player Builder. Já estamos aqui no nosso My Player Builder, já com o meu nome Gibson Lima, posição Power Forward, mão direita, camiseta 14, reforçando que a mão fica ao seu gosto, número da camisa também e o meu nome, se você quiser colocar igual o meu, você é exótico. Tamo junto. Na parte da Torda de Habilidades, a gente vai usar essa Torda de Habilidade aqui que é predominantemente verde com a fatia maior ali em vermelho, ou seja, essa Build ela vai arremessar muito bem, ela vai pegar Hall of Fame nas Badges de Shooting e vai pegar Gold e vai ter um bom número de Badges também de defesa, beleza? Na parte do Physical Profile a gente vai manter a teoria de todas as Builds e Metas do jogo que a gente vai ter que usar a primeira Torda de Physical que a predominantemente valoriza a Speed, beleza? A velocidade do seu player, meus manos. Agora bora para a distribuição de atributos. Nos atributos de Finish a gente vai começar com o Driving Dunk que a gente maximiza e o Driving Lamp a gente sobe até 49. Simplesmente a gente vai ficar apenas com uma Badge de Finish para essa Build mas com o Driving Dunk em 68 ali com o Wingspan que a gente vai mexer ainda ela vai pegar boas animações de Dunk lembrando que vai ser apenas um recurso para essa Build utilizar o foco dela vai ser defender e arremessar é um Popper, família, beleza? A gente vai agora descer aqui para Shooting em Shooting a gente vai maximizar os três primeiros Mid Range, Free Point e Free Throw e subir Post Fade até 56, manos porque você fica com 20 Beds exatos de Shooting esse é o número que você precisa para essa Build e na hora de distribuir as Beds você vai entender o porquê, meus manos. Em Play Make a gente vai maximizar tudo e tirar um de Ball Handle porque não vai alterar o número de Beds de Play Make que você tem se você tirar mais um de Ball Handle se você tirar mais um aqui de Pass tira mais um ele vai perder uma Bad de Play Make a gente vai tirar apenas um atributo da parte de Handles ficando assim com 10 Beds de Play Make e na parte de Defense a gente também vai maximizar tudo igual a última Build, manos tudo, tudo, tudinho, tudinho assim, ficando com 23 Beds de Defesa 10 Beds de Play Make 20 Beds de Shooting e uma Bad de Finishing com bons atributos de Defesa com arremesso simplesmente absurdo para um Big e também com um Play Make suficiente para usar algumas Badzinhas ali que vai te favorecer na hora de atacar, família. Agora bora para a parte do Body Shape como a Build de Big não muda a ideia dela do porquê dela ter um Body Shape grande você precisa manter o seu Body Shape em Burly ou se não em Build mas eu aconselho ainda em Burly que o Burly é o maiorzão e a maior Hitbox, mano Hitbox é a área no qual o seu player a quantidade de pixels que o seu player ocupa dentro do jogo, mano então usa Burly vai por mim que vai ser melhor, mano na parte da altura dele você vai descer para 2 e 3 o que aumenta muito a sua Speed melhora os seus atributos de arremesso melhora os seus atributos de Play Make e melhora a sua defesa de perímetro já que essa Build aqui ela é feita para ficar a maior parte do tempo no perímetro, beleza? na parte do peso a gente vai deixar o peso mínimo dela essa aqui realmente é o peso mínimo porque se você aumentar 1 no peso dele ele vai acabar perdendo 1 de Speed a gente vai deixar o peso mínimo dele então que é 83kg para pegar 82 de Speed e 79 de aceleração lembrando que com o Jinrat e o Overall 99 ele vai pegar 90 de Speed e 88 de aceleração, beleza? na parte do Wingspan, mano todos os Bigs precisam de Wingspan máximo além de melhorar ali no Finishing na defesa porque você precisa do máximo de Finishing possível o máximo de defesa possível você vai precisar ganhar rebote e Big com o bracinho curto de T-Rex não consegue pegar rebote simplesmente, meus manos finalizando aqui chegamos no Takeover Takeover dessa Build também a gente vai usar o de Glass Cleaner que é o Takeover mais forte para a rapaziada que joga de Big na minha humilde opinião meus manos e finalizando o nosso querido e famigerado Glass Cleaner, mano acho que é a Build mais utilizada pelos Bigs aí no NBA 2K22 e com razão, né? essa Build aqui é muito forte com Shades Off de Draymond Green Chris Webber e Jeremy Grant, mano agora a gente vai para o teste Build para eu também sugerir a combinação de badges metas para você usar nessa Build de Big, tranquilo? na parte de Finishing uma badge apenas de Finishing Limitless Takeoff, manos não tem erro na parte de Shooting Catch and Shoot Blinders opa, Blinders Corner Species Hotline Hunter e Sniper todos no Hall of Fame, mano essas 5 badges no Hall of Fame por isso que a gente precisa de exatamente 20 badges de Shoot para essa Build na parte de Playmaking a gente vai usar Bullet Passer no Ouro usar Unpluckabon no Ouro Kick First Step no Ouro e Glue Hands no Bronze, manos na parte de Defesa a gente vai começar pelas Bronze que vai ser Chased Down e Ball Stripper padrão igual na Build anterior agora a gente vai para as badges que vão ser Prata que são Clamps Hustler e Interceptor todas no Prata e por último Intimidator Pogo Stick Box Rim Protector e Rebound Chaser todas no Gold, beleza? e assim nós concluímos as nossas 2 builds metas para os Bigs do NBA 2K22 jogar aí o 3x3 da forma mais competitiva espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos se você gostou dos vídeos de Big Meta e você quer ver agora no canal as builds metas para 2v2 e Hack, mano deixa no comentário aqui embaixo para eu ficar sabendo me segue lá no Twitch para você ficar por dentro das nossas livezinhas se inscreva no canal ativa o sininho deixa o like no vídeo se você gostou para que ele chegue a mais pessoas até o próximo vídeo e falou e aí e aí